Olá, seja bem-vindo! Eu sou Iurisson Lima e neste momento eu te convido a manifestar alguma coisa em sua vida com esta rotina matinal. O processo de manifestação refere-se a trazer algo para sua realidade física por meio dos seus pensamentos, sentimentos e crenças. Tudo se resume à ideia de que se você imaginar o que realmente você deseja, isso ajudará você a se concentrar em maneiras de como alcançá-lo e finalmente tornar essa coisa, esse desejo, uma realidade. Manifestar significa experimentar, ser, acreditar, sentir tudo o que você quer viver e permitir que seja visível e realmente aconteça em sua vida e esteja aberto para que isso ou algo melhor aconteça em sua realidade. Uma das coisas mais importantes no processo de manifestação é acreditar em si mesmo e eliminar todas as crenças limitantes que você possa ter sobre si mesmo. Então, confie, confie na vida e deixe sua energia fluir e coopere com ela, deixando o que você quiser vir até você, porque na verdade já está bem aí, você nem precisa criar, você apenas tem que estar alinhado com ela para atraí-lo, para permitir que isso se manifeste em sua vida. E hoje a sua tarefa é escolher, escolher manifestar alguma coisa, mesmo que seja algo simples. Escolha algo agora para manifestar, que seja uma ligação telefônica ou uma visita, então escolha manifestar alguma coisa depois dessa prática, com essas afirmações de manifestações, pois são muito poderosas. Então vamos a elas agora. E antes eu já te convido a você assinar o canal, habilitar o sininho e deixar o seu like aqui nesse vídeo. E deixe também o seu comentário. Lembre-se, conheça o meu canal 2, o link está na descrição. Agora vamos a este conteúdo poderoso para você manifestar alguma coisa ainda hoje. O processo de manifestação inicia-se no pensamento, direcionando seus pensamentos o mais positivo possível. E essas afirmações agora te ajudará exatamente com isso. Basta reafirmar cada afirmação dentro de você e pensar sobre o que a afirmação se refere. Vamos lá. Hoje é um grande dia. Hoje eu começo o meu dia atraindo mais amor, paz e fortuna. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida próspero e abençoado. A partir deste momento, meu dia é perfeito. Eu estou criando minha realidade agora. Este dia de hoje é cheio de felicidade e prosperidade. Eu sou força, eu sou poder, eu sou o que eu sou. Eu sou luz. Ando com Deus e nada me afeta. Na minha vida, eu escolho o positivo agora mesmo. Neste momento, eu escolho manifestar. Diga o que você deseja. Eu sou um imã das coisas boas. Minha luz atrai aliados poderosos para mim. Minha luz é um escudo e me protege do escuro do negativo. Eu estou sempre protegido e seguro. A divindade em mim me protege de qualquer perigo. Tudo funciona para mim. Deus comigo, ninguém contra mim. Meu corpo funciona da melhor maneira o tempo todo e eu sou saudável. Eu sou vida. Cada célula do meu corpo vibra com muita energia. Muita energia. Meu corpo é equilibrado e está em harmonia agora mesmo. Eu amo meu corpo e o respeito. Meu corpo, ele é sábio e funciona perfeitamente. Eu sou pura energia. A vida circula em minhas veias e curo meu corpo agora. Minha mente é sábia e o meu corpo é vida. Eu crio minha realidade agora, repleta de harmonia, prosperidade e bênçãos. Eu curo agora o meu corpo e tenho um corpo saudável. Eu estou totalmente alegre e feliz neste momento. Eu estou completamente em harmonia agora com a minha vida dos sonhos. Minha vida é cheia de bênçãos. Eu reconheço todas as oportunidades e aceito em minha vida agora mesmo. Meus talentos são facilmente expressos e me traz ótimos resultados. Cada dia estou mais e mais próspero. Deus me fornece tudo o que preciso neste momento. Meus desejos se realizam de maneira mais conveniente possível. O dinheiro flui para mim com muita facilidade. Eu sou um imã da prosperidade. Todas as minhas necessidades são sempre atendidas. Na minha vida há sempre abundâncias de recursos. Obrigado Deus por toda a prosperidade em minha vida agora. Neste momento me sinto saudável, próspero e em harmonia. Eu estou aproveitando cada dia do meu trabalho maravilhoso que me traz muita abundância. Eu sou prosperidade. Eu prospero em tudo o que faço. O dinheiro e a prosperidade fluem livremente em minha vida agora. Eu tenho sucesso em tudo o que estou fazendo. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu faço prospera agora mesmo. Meus dias são repletos de bênçãos e a cada minuto recebo mais e mais bênçãos. Neste momento eu estou manifestando algo em minha vida. Eu declaro que o meu desejo se manifestará ainda hoje. O meu desejo de manifestação se torna realidade. Eu escolho manifestar isso ainda hoje. O que eu desejo manifestar se realizará bem na minha frente. Eu acredito no poder da manifestação. Eu elevo a minha fé agora mesmo para manifestar o meu desejo. Obrigado Deus. Muita gratidão por estar manifestando isso agora bem na minha frente. Eu escolho os caminhos melhores de manifestação. Eu sou feliz porque a cada dia manifesto algo maravilhoso. Eu estou em harmonia com Deus, o universo, porque sempre recebo mais bênçãos. A cada novo dia é um dia de de surpresas, oportunidades maravilhosos. Eu escolho ser saudável. Eu escolho prosperar. Eu escolho manifestar os meus melhores sonhos e desejos. A cada dia manifesto mais e mais. A cada dia estou manifestando algo novo. Com essa rotina matinal todas as manhãs, eu estou manifestando milagres em minha vida. A cada dia é um novo milagre. A cada dia eu me deparo com mais oportunidades e manifestações. A vida é linda e a vida me dá muitas surpresas boas. Eu sou pura energia. Minha luz está brilhando aonde quer que eu vá. Ando com Deus e nada me afasta dele. Eu estou superando qualquer desafio. Eu sou um imã de coisas boas. Minha lousa atrai coisas maravilhosas para mim. O meu corpo agora está em equilíbrio e em harmonia. Eu estou manifestando milagres em minha vida. Eu estou criando minha realidade agora. Este dia de hoje é cheio de felicidade e prosperidade. Eu sou força. Eu sou poder. Eu sou o que eu sou. Eu sou luz. Ando com Deus e nada me afeta. Na minha vida, eu escolho o positivo agora mesmo. Neste momento, eu escolho manifestar. Diga o que você deseja. Eu sou um imã das coisas boas. Minha luz atrai aliados poderosos para mim. Minha luz é um escudo e me protege do escuro do negativo. Eu estou sempre protegido e seguro. A divindade em mim me protege de qualquer perigo. Tudo funciona para mim. Deus comigo, ninguém contra mim. Meu corpo funciona da melhor maneira o tempo todo e eu sou saudável. Eu sou vida. Cada célula do meu corpo vibra com muita energia. Muita energia. Meu corpo é equilibrado e está em harmonia agora mesmo. Eu amo meu corpo e o respeito. Meu corpo, ele é sábio e funciona perfeitamente. Eu sou pura energia. A vida circula em minhas veias e curo meu corpo agora. Minha mente é sábia e o meu corpo é vida. Eu crio minha realidade agora, repleta de harmonia, prosperidade e bênçãos. Eu curo agora o meu corpo e tenho um corpo saudável. Eu estou totalmente alegre e feliz neste momento. E eu estou completamente em harmonia agora com a minha vida dos sonhos. Minha vida é cheia de bênçãos. Eu reconheço todas as oportunidades e a aceito em minha vida agora mesmo. Meus talentos são facilmente expressos e me traz ótimos resultados. Cada dia estou mais e mais próspero. Deus me fornece tudo o que preciso neste momento. Meus desejos se realizam de maneira mais conveniente possível. O dinheiro flui para mim com muita facilidade. Eu sou um imã da prosperidade. Todas as minhas necessidades são sempre atendidas. Na minha vida, há sempre abundâncias de recursos. Obrigado, Deus, por toda a prosperidade em minha vida agora. Neste momento, me sinto saudável, próspero e em harmonia. Eu estou aproveitando cada dia do meu trabalho maravilhoso que me traz muita abundância. Eu sou prosperidade e eu prospero em tudo o que faço. O dinheiro e a prosperidade fluem livremente em minha vida agora. Eu tenho sucesso em tudo o que estou fazendo. Tudo o que eu faço dá certo. Tudo o que eu faço prospera agora mesmo. Meus dias são repletos de bênçãos e a cada minuto recebo mais e mais bênçãos. Neste momento, eu estou manifestando algo em minha vida. Eu declaro que o meu desejo se manifestará ainda hoje. O meu desejo de manifestação se torna realidade. Eu escolho manifestar isso ainda hoje. O que eu desejo manifestar se realizará bem na minha frente. Eu acredito no poder da manifestação. Eu elevo a minha fé agora mesmo para manifestar o meu desejo. Obrigado Deus, muita gratidão por estar manifestando isso agora bem na minha frente. Eu escolho os caminhos melhores de manifestação. Eu sou feliz porque a cada dia manifesto algo maravilhoso. Eu estou em harmonia com Deus, o universo, porque sempre recebo mais bênçãos. A cada novo dia é um dia de surpresas, oportunidades maravilhosas. Eu escolho ser saudável. Eu escolho prosperar. Eu escolho manifestar os meus melhores sonhos e desejos. A cada dia manifesto mais e mais. A cada dia estou manifestando algo novo. Com essa rotina matinal todas as manhãs, eu estou manifestando milagres em minha vida. A cada dia é um novo milagre. A cada dia eu me deparo com mais oportunidades e manifestações. A vida é linda e a vida me dá muitas surpresas boas. Eu sou pura energia. Minha luz está brilhando aonde quer que eu vá. Ando com Deus e nada me afasta dele. Eu estou superando qualquer desafio. Eu sou um imã de coisas boas. Minha luz atrai coisas maravilhosas para mim. O meu corpo agora está em equilíbrio e em harmonia. Eu estou manifestando milagres em minha vida. Minha luz atrai coisas maravilhosas para mim. 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 Tchau, tchau.